Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Um é que cantor faz música para DJ Ives e ela viraliza. E mesmo preso, DJ Ives continua compondo na prisão. Vem entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, eu estava fazendo aí uma entrevista com o Billy X do Bonde do Maluco e acabei que nem desmontei o cenário e resolvi gravar vídeo pra vocês assim mesmo. Mas enfim, antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de deixar uma música do meu amigo Claudio Camaro. Uma música muito top, está viralizando nas redes sociais, principalmente lá no Kawaii e no TikTok. Vou deixar um trechinho dessa música aqui pra vocês. Pois é rapaziada, essa música está viralizando bastante. Eu vou deixar o link do aplicativo do Sua Música aqui na descrição pra vocês ir lá e conferir porque essa música vale muito a pena e também vou deixar o Instagram de Claudio aqui na descrição pra vocês começarem a seguir ele lá no Instagram. Pois é rapaziada, a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o cantor Piseiro Maroto fez uma música em homenagem a DJ Ives e essa música está viralizando nas redes sociais. Onde a música tem um refrão que fala bem assim, solto DJ Ives, solto DJ Ives. Eu até postei isso lá no meu Instagram que é arroba emersonisley. Caso você não me segue lá, é muito bom. Enfim, eu vou deixar o trechinho dessa música aqui pra vocês. Já sabe que é hit e aguarda aí que a cabeça vai doer, tá? Tem muita coisa por aí. Vixe, esquece, o play já foi zerado, solta o DJ Ives se não tá tudo acabado. Vixe, esquece, o play já foi zerado, solta o DJ Ives se não tá tudo acabado. Salto, D.J., vai! Salto, D.J., vai! Salto, D.J. E o persegueio vai ser pesado. Salto, D.J. Salto, D.J., vai! Salto, D.J. E o persegueiro vai ser pesado. Salto, DJ! Pois é, gente. E aí, o que vocês acharam dessa música aí? Vocês gostaram ou não gostaram? Deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. E por último, a última notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês, é que saiu em alguns sites que DJ Ives, mesmo preso, continua compondo nas caixas de fósforo. Pois é, rapaziada, ninguém sabe se essa notícia é verídica ou não, mas se for verdade, pode ter certeza que logo após o DJ sair da cadeia, ele vai lançar vários hits aí pra gente. Mas deixa aqui nos comentários se você está ansioso ou não pra ver o DJ Ives nas ruas aí e soltando vários hits, porque pode ter certeza, quando o DJ for solto aí, vai sair vários e vários sucessos. Eu mesmo tô aqui esperando já, cara. Embora aconteça tudo isso aí, eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance. E enfim, gente, qual a sua opinião sobre esse caso? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento.